E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje tive que voltar para o nosso cenário, porque hoje teremos um dossiê. E não tem como fugir desse clima. A história de hoje é bem interessante, é uma trama muito boa. Vamos falar sobre o tema que mais assola a política brasileira nos tempos recentes. Desinformação, fake news. Gente, é como se todas as pedras do quebra-cabeça se encontrassem em uma sala. De um lado você tem a mídia, do outro você tem o judiciário, ONGs, institutos, grandes youtubers até que imitam focas, pessoas religadas a grandes ONGs internacionais. A coisa interessante, nem quero adiantar, vocês vão ver. Prepara o coração, toma o engove e obviamente não vamos só falar sobre isso. Ontem tivemos aí o Renan transparente. Renan Calheiros foi pego no flagra pelo Marcos Rogério. Renanzinho tentou criar confusão para o governo e acabou se virando contra ele mesmo. Vamos comentar algumas coisas sobre a CPI. Hoje tem o Carlos Gabas na CPI, só que lá do Rio Grande do Norte, também vai comentar sobre isso. E se Renan é o transparente, Lula é o preferido. Sobre isso, a gente já vai começar o vídeo, então nem vou me aprofundar agora. Mas também vamos falar de movimentações ligadas a 2022 e o presidente interino do PP falou que está 90% certo que Bolsonaro vai se filiar ao partido. E até mais umas coisinhas ligadas aí, combustível, SMS e tudo mais. E vejam só. Ontem tivemos essa matéria aqui da Veja, que no mínimo nós temos que dar risada. Eu não peguei nem o tweet, o bom tweet. Não lembro se foi o tweet, um tweet que a Veja fez, ou se foi a matéria em si, porque ele falava assim, incrível, incrível. Lula é o preferido do eleitor para combater a corrupção, diz pesquisa. Acredita na pesquisa. Cara, assim, a gente tanto comenta sobre as pesquisas de intenção de voto que diz que Lula vai vencer no primeiro turno, assim, de goleada, tá? Isso já deixa a gente um pouco, assim, assustado. Agora, isso aqui acho que mais tudo está ainda mais, né? A população brasileira, os eleitores, acreditam que Lula é capaz de combater a corrupção. Eu vi isso daqui, a Renata trouxe lá no Twitter, e o interessante foi que um dia antes, no dia 4, ela tinha feito o seguinte post, ó. Em breve, na mídia mais próxima de você, PT luta pelo resgate da honestidade e princípios de ética. Não passou nem um dia, tava aí a veja. Realmente, é... Ela diz, né, se parece ficção, então é a nossa realidade. E vejam só o seguinte, aqui era a postagem que ela tinha comentado, dando um retweet no Joaquim Teixeira. Ele falava o seguinte, ó. Paulo Guedes e o véu da Havan têm milhões no exterior. Que escândalo. Dois podres de rico ter grana fora do Brasil. Não adianta. Só a volta do Lula vai resgatar a moral e a honestidade nesse país. E aí, vejam só. Movimentações 2022. Ontem, o Lula se encontrou com Marcelo Freixo. Pelo menos é o que o Freixo diz. Hoje estive com Lula, junto com a direção do PSB, para falarmos dos desafios, para derrotarmos Bolsonaro e reconstruirmos nosso país. A profunda crise que sacrifica nosso povo exige de nós diálogo e união em defesa do Brasil. Grava esse final. União. Temos que nos unir. Porque a união não é só com Lula. Já Lula, ele traz outras fotos. Ele não só traz a foto com o Freixo, mas traz com o Molon. Está aqui junto com a Glaze, que é a presidente nacional do PT. E vários políticos, entre eles o Carlos Siqueira, presidente do PSB. Eu acho que também o Paulo Câmara estava aí. Eu não consigo identificar pela foto. Mas o Lulinha está se esforçando no máximo que ele pode para ter o PSB como aliado em 2022. E tentar ver aí, fechar alguns palanques estaduais. Quem vai ser o vice? Quem vai ser o governador? Vamos compor. Vamos compor. A regra é compor. Por que eu estou falando do PSB? Porque eu fiz questão de trazer a postagem do Lula. Porque um liberal, um liberal, que é aquele liberal lulista, finge que é liberal, mas no fundo apoia o Lula, apoia o comunismo. Ele vai dizer que não, que está distorcendo as palavras dele. Mas enfim. O Pedro Menezes fez um comentário que eu não saberia porque eu não ia me dar o trabalho de ver o Marcelo Freixo no Flow Podcast. Foi uma conversa de mais de três horas, se eu não me engano. Mas o liberal fala que é muito boa a entrevista do Marcelo Freixo no Flow. Na geração dele, é o melhor quadro da esquerda. Olha só. Já tinha uma história linda no combate às milícias. E está cada vez mais aberta ao diálogo com outros campos políticos. Diz abertamente que quer governar o Rio com apoio da direita. Olha só. O Freixo falou de União. Lembra? Falei, ó. Grava aqui União. União em defesa do Brasil. O Freixo quer governar com apoio da direita. Quem é a direita do Rio de Janeiro que o Freixo está disposto a se unir? Eduardo Paes. Felipe Santa Cruz. Os garotos do Kassab. Os garotos do PSD. E aí ontem o Kassab deu essa entrevista. É, na entrevista soltou aí uma fala. Ele se encontrou aí, tenho quase certeza, que depois do pessoal do PSB. Ele fala o seguinte, ó. Kassab diz a Lula que PSD terá candidato próprio à presidência. Petista cita apoio a Freixo no Rio de Janeiro. Eu não vou entrar no âmbito do Kassab. Para entender a cabeça do Kassab, eu só quero te mostrar dois parágrafos sobre Lula e o PSB. O teu da conversa foi confirmado por petistas, que também estavam presentes. O PSB discutiu com Lula a situação de ao menos cinco estados, onde a sigla pretende lançar candidatos. Rio de Janeiro, é o Freixo. Acre, São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo. Eles não querem lançar ninguém em São Paulo, pelo menos não para governo. Talvez senado. Governo não vão lançar. Só se for o vice, né? Aí tem o vice, que é, cara, então, né? É o Marcio França. Tá pensando em sair vice do Alckmin. Tá para ir para o PSD do Kassab. E aí, Lula? Qual vai ser? E aí o Lula sinalizou para esse pessoal que ele pode apoiar os atores do PSB que entrarem nas disputas nesses locais em troca do apoio nacional. Os casos mais sensíveis são Pernambuco e São Paulo, onde o PT também pode ter pré-candidaturas. Vejam só. Lula quer ter o quê? Cadê? Opa! Cadê meu mouse aqui? Apoio nacional. Apoio nacional. Tem como o Lula receber apoio nacional do Kassab? Se o Kassab tem um candidato à presidência, que é o Pacheco? Não tem. O Kassab se encontrou depois do PSD. Então vejam só como é que funciona a mente dele. O pessoal do PSB foi lá, falou com o Lula, ó, a gente quer aqui, a gente quer apoio. O Lula falou, beleza, eu apoio vocês, mas vocês me apoiam nacionalmente. O Kassab, ele não tem um candidato. O Pacheco vai? Vai. Mas já tá lá? Não. Ainda não, tem que esperar. Vai quando? Não sei. Não sei, talvez nunca vá. O Lula sabe disso. O Kassab tá trucando. Ele tá tentando valorizar o passe dele. O que o Kassab tá falando disso daqui, ó, vou ter candidato, é o seguinte, Lula, me apoia nos estados também. Vamos fazer o mesmo acordo que você fez com o PSD, PSB, aqui com a gente, com o PSD? Inclusive, vamos fechar aqui uma grande aliança. PSB, PSD e o PT. Essa é a direita permitida pra brincar no campo lulista. E falar sobre isso, né? Mas tudo bem. Aí você vê que só que tá interessante também, né? José Disseu, de novo, na articulação de uma campanha presidencial de Lula. E adianto mais informações. O José Disseu não só tá trabalhando na campanha do Lula, como também Disseu está trabalhando em sua própria campanha, Disseu vai sair candidato a deputado federal e já está articulando não só a eleição dele, a eleição do Lula, como a eleição do PT e as eleições para a presidência da Câmara que ocorrerão em fevereiro de 2023. Pode não ser ele o candidato, mas ele vai querer colocar alguém dele, pra travar o Brasil. José Disseu já foi de tudo na vida, e fala blá blá blá. Condenado no Mensalão e alvo na Lava Jato, o ex-ministro está conversando com várias lideranças do Nordeste. Entre elas, o senador Everton Rocha, que é do PDT, candidato ao governo do Maranhão e prefeito de Recife, João Campos. A direção do PT não vai desmobilizar publicamente a campanha pelo impeachment de Bolsonaro. Com a ajuda da CPI e de aliados no PSOL, em outros partidos, inclusive do Centrão, a ordem é sangrar Bolsonaro, mas sem desligar aparelhos. A gente sabe disso. A gente não quer, não existe impeachment, é só pra causar problemas pro governo. Já falando de Bolsonaro, no início da manhã de ontem, me sai essa matéria. Diretores estaduais do PP resistem receber bolsonaristas em caso de filiação do presidente. Recebe o presidente, mas pô, vir todo mundo vai ficar complicado. Consultados por Ciro Nogueira sobre a filiação de Bolsonaro, os diretores estaduais do PP responderam ao ministro e presidente licenciado do partido que receberiam bem o presidente, mas rejeitam em sua maioria abrigar bolsonaristas. As lideranças estaduais avisaram que o partido nos estados que não vão abrir espaço para que os bolsonaristas assumam os comandos da legenda e que não terão preferência na formação das nominatas. Tradução, quantas vezes eu já falei pra vocês, ó, vai chegar a hora, eu só não quero que os deputados de direita queiram culpar Bolsonaro assim, ah, Bolsonaro, você me abandonou, ah, não fui eleito porque não tive tempo, ah, eu cheguei no partido e a divisão lá do quociente eleitoral, pô, meu nome, eu fiquei no último da fila, não vai ter como eu ser eleito nenhum a não ser que consiga 300 mil votos. Ah, Bolsonaro, é isso daí, esses são os nominados, assim, ó, vamos organizar, os puxadores de votos vão ser a OTLG e é de ter aqueles votos, né, a gente vai juntar, vai ver quem que vai entrar, que é o primeiro entrar, que é o segundo aí tal, o terceiro entrar, fazer nossa listinha aqui, né, é isso aí. As negociações para 2022 estão avançadíssimas, avançadíssimas. Graças a Deus, pelo menos, eu já escutei de vários deputados, não da boca dele, alguns da boca e outros, assim, eu já escutei, que estão, sim, se movimentando, mas ainda tem uma grande parte dos bolsonaristas que estão eleitos, eleitos, que ainda não resolveram o partido. Eu entendo o cara que chegou agora na política, ele não é político, agora o cara que tem mandato, que tá com a máquina na mão e não consegue resolver a própria vida sozinho, mas só não me vem culpar o presidente, sabe? Todo mundo é adulto. Ciro Nogueira terá agora a missão de comunicar resistência ao presidente, que avalia também me ligar ao PTB. Como o bastidor informou, Roberto Jefferson já prometeu a Bolsonaro a indicação de todos os candidatos ao Senado pela legenda, caso dispute pela legenda à reeleição. Horas depois, o Metrópolis faltou a outra matéria, já é do André Fufuca, o Ciro Nogueira é presidente licenciado, mas é quem manda no partido, e o Fufuca é o presidente interino. E ele fala o seguinte, filiação de Bolsonaro ao PP está 90% certa, diz o Fufuca. As conversas estão boas, estão avançando bem. Muito poucos estados são contra, mas nada demais. Diz o Fufuca, que assumiu o comando da sigla em agosto, após o Ciro Nogueira assumir a casa civil do governo Bolsonaro. O deputado ressaltou que, caso Bolsonaro se filie mesmo, todos os integrantes do PP terão que apoiar a reeleição dele ao Palácio do Planalto em 2022. Não vai ter essa de, ah, esse Estado aqui não vai apoiar Bolsonaro, vai ficar neutro, vai apoiar o Lula. Tem que apoiar todos. Acho que isso aí realmente teria que ser o mínimo, né? Inclusive, filiados do Nordeste, os que mais resistem à entrada do presidente. Segundo o Fufuca, o presidente da República não exigiu o comando da sigla para se filiar, como fez com o PSL em 2018. A única exigência teria sido o direito de escolher candidatos ao Senado em alguns Estados. O Estado aqui eu quero escolher. Quero escolher e quero colocar os meus. Isso aí é importantíssimo. Ter o Senado. Até porque o Senado é uma única vaga por Estado em 2022. Uma única vaga. É basicamente uma eleição majoritária, né? É, tipo assim, governador, presidente e Senado agora. E aí, vejam só. Um último assuntozinho para a gente começar. Eu estou aqui, eu estou doido para a gente começar a falar das questões da desinformação. Mas vejam só. Lá veio o João Dória ontem, né? Dá uma lacrada. E teve gente que concordou com Dória. Eu boto a mão na cabeça porque, meu Deus, quando eu irei a pensar que no Brasil nós temos Dória Minions. O Dória veio a público para falar que estão fazendo análise simplória e tentando criar solução populista para resolver o problema do preço dos combustíveis. A culpa da alta de preços não é do ICMS dos estados. O ICMS de São Paulo permanece inalterado há décadas e o preço dos combustíveis continua subindo. A trágica administração econômica e política do governo federal gera desconfiança, blá, 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 aumento do dólar. Não é culpa do ICMS. É a culpa da incompetência do governo federal, que fala muito e faz pouco. O Dória falou, 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 falou e só lacrou. Eu acho que a maioria de vocês sabe como é que o ICMS funciona e já conseguiram entender a mentira do Dória. Ah, o ICMS não aumentou. Aumentou, Dória. Aumentou muito. Aumentou 2,6 vezes. O Lira responde a ele. João Dória. A questão não é a administração fiscal. É sensibilidade social. O barril do petróleo custava menos de 30 dólares em maio de 2020. Agora, o barril chegou a 82 dólares. Ou seja, com a mesma alíquota, os estados estão ganhando mais dinheiro. É matemática pura e simples. A alíquota é a mesma. É a conta de matemática. Pensa o seguinte. O ICMS é 10%. 10%. 10% de 30%. Vamos botar o preço no barril. 10% de 30% é 3%. 10% de 82% é 8,20%. Ou seja, o ICMS não alterou. Mas como o preço do petróleo aumentou 2,6 vezes, 2,7 vezes, 2,7 vezes, então o estado está ganhando 2,7 vezes mais. Se o Dória, ele sabe, é um cara de tão bom coração, vamos fazer o seguinte. Quanto é que estava o ICMS? Quanto estava sendo cobrado do ICMS em maio de 2020? Em centavos ou reais. Ah, 1,20. Pronto. A gente vai cobrar 1,20. Independente do valor que está hoje. Vamos fazer isso? Isso o Dória não quer. O Dória quer dinheiro. Quer dinheiro para fazer obra, tentar puxar uns votos para 2022. E o Lira termina finalizando que você tem razão, mas o barril quase triplicou. Em um momento de retomada econômica, todo o incentivo é bem-vindo. Não seria o caso de pensar no cidadão e não nos cofres do estado? O Dória não tem nenhum interesse nisso. E aqui chegamos agora no nosso dossiê de hoje. Então, se prepara que a coisa é interessante. A gente vai ter que ligar vários pontos, vários e vários pontos, e você vai ver como tudo se conecta. Começamos aqui com essa matéria. Luísa Trajano. Ela fala sobre fake news. Se não saiu na grande mídia, não é verdade. Vejam só. Antigamente, assim, a verdade estava na Bíblia, né? Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Agora a verdade está na grande mídia. É uma luta. Todo mundo agora quer ser o dono da verdade. Segundo a Luísa Trajano, está na grande mídia. A presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, a Luísa Trajano, afirmou nesta terça-feira que o Brasil precisa parar de sustentar as fake news, tanto de um lado quanto de outro. Disse que a desigualdade social está escancarada e defendeu união no país. União em torno do Lula. Eu não repasso e eu bloqueio quem está me mandando fake news. Se não saiu na grande mídia, não é verdade. A gente tem que tomar cuidado, disse Luísa Trajano. Luísa Trajano é amiga do Dória. Uma das empresárias mais influentes do Brasil. É uma das empresárias que, na própria empresa dela, adota essas regras de compliance que os globalistas adoram, né? Olha só, tem que ver aqui. A gente tem que ter uma quantidade de pessoas de cabelo azul. Aqui, aquilo, outro. Ligado ao lead. A mulher da grande empresária também da terceira via. Assim, é aquela mulher que realmente representa o progressismo internacional do Brasil. Ela puxa a pauta de esquerda com vontade dentro do meio empresarial. Isso é inegável. É inegável. A turminha adora ela. Adora ela. Aí você vê. Ontem, também tivemos essa matéria. Pandora Papers. Agora a Receita Federal tende a arregaçar as mangas. Isso aqui vem numa linha bem similar ao que a Luísa Trajano vem falando, né? Se não saiu na grande mídia, não é verdade. O Guilherme Amado, que fez aí, né? Esse trabalho sensacional de vazamento de dados fiscais, né? Ele vazou dentro do Brasil, né? Das figuras públicas brasileiras. Fala o seguinte, ó. Não é ilegal. Não é ilegal. O que é que tem de mais isso daqui? Vamos voltar aqui para esse primeiro parágrafo disso aqui, ó. Os auditores deveriam ler com lupa as reportagens e buscar nas declarações de imposto de renda de cada nome ali. O cara basicamente vai ser falando, ó. Ele tá querendo comandar a Receita Federal. O cara quer comandar a Receita Federal. A mídia tem a verdade dos fatos. Se saiu na grande mídia, é verdade. Se saiu na grande mídia, é verdade. Bom, pegando o próprio caso do Guilherme Amado, quem lembra da BIM Paralela? A BIM do lado B. Até o Gilmar Mendes criticou esse tema em sua última entrevista para a Folha de São Paulo. E nada foi encontrado. Se tá na mídia, é verdade. O cara tá querendo determinar como a estrutura do establishment brasileiro deve operar. A grande mídia tem esse poder. Então você vê certas movimentações de vários dos lados, empresariado, jornalistas, para tentar delimitar os caminhos do Brasil. E obviamente isso não tem como andar pra frente se a gente não tiver o braço político. Porque a gente precisa aí, né, de algumas leis, regulamentações e tudo mais. E aí ontem, você vê que esse mesmo tipo de pensamento, ele é ecoado em várias camadas. Peguei só a Leandra Leal, mas o que ela diz, cara, é o pensamento que você consegue encontrar em várias pessoas ligadas à esquerda, artistas, celebridades, políticos e tudo mais. Ela fala o seguinte, ó, o WhatsApp poderia ficar fora do ar até as eleições de 2022. Só dando uma ideia. O Trelli fala o seguinte, ó, na Coreia, lá no Norte, o WhatsApp não funciona. Fica a dica. Não é que ela não gosta do WhatsApp. Qual é a ideia que tem por trás? É que as pessoas utilizam o WhatsApp para desinformar. Desinformar. Precisamos controlar os aplicativos de mensagem. É um tema que agora está sendo, ó, sabe, repetido como se fosse o mantra. Ó, aplicativo de mensagem, aplicativo de mensagem. Temos que controlar os aplicativos de mensagem. A população brasileira não tem capacidade de saber o que é mentira e o que é verdade. Está se falando muito do WhatsApp. Mais recentemente, a gente viu que o WhatsApp, juntamente com o Facebook e o Instagram, saíram do ar. Aquele grande apagão. Desceu antes de ontem? Antes de ontem. Foi? Ou ontem. Enfim. O Alessão Black fala o seguinte, ó. Culpa de Bolsonaro. A rubro imunda já está de olho no Telegram. Essa é a matéria. Telegram anuncia recorde de registros depois de queda do WhatsApp. E nas últimas semanas a gente comentou muito, né, sobre o Telegram. Quem tem memória boa, quem assistiu os últimos vídeos, sabe. A gente vai relembrar sobre isso. Mas ontem também me saiu essa matéria. Queda do WhatsApp e rendeu 70 milhões de novos usuários ao Telegram. Olha só. Olha só. 70 milhões de novos usuários. É muita gente. Muita gente. E também saiu essa matéria. Agora que foi a cereja do bolo. Essa daqui é a cereja do bolo por diversas razões. Mas primeiro, saiu no Globo. Essas matérias sempre saem no Sonar, como eu disse pra vocês. É a coluna do Globo ligada à tecnologia. Embaixo, ó. Sonar. Telegram é candidato a vilão digital. Nas eleições de 2022. Alertam especialistas. Olha que manchete, né. Vilão digital. Palavra gatilho, ó. O vilão já... Chega a ser esse negócio no coração, né. Todo mundo já assistiu um filme, todo mundo sabe o que é um vilão. É uma palavra que causa emoção no cara que tá lendo. Especialistas. Aquele finalzinho, né. Pra servir de argumento de autoridade. Ó, os especialistas tão falando. Mesmo que o cara não abra matéria pra ler. Só pela manchete. Pô, realmente. O Telegram é um vilão. Já entrou na cabeça. Aí entra aqui, entra naquele outro. Aí ele vai escutando. Só de passar lá no Twitter. Daqui a pouco, ele não sabe nem porquê. Mas ele já tem a mais pura certeza que o Telegram é um vilão. Por quê? Rapaz, não sei. Eu não sei como é que eu formei essa opinião. Ele não consegue rastrear a origem das ideias. E o interessante também, antes de entrar na matéria em si, é que o Brasil 247... Brasil 247, blog petista mesmo. Não é assim... Não, é um blog realmente petista. Solta a mesa a matéria. Telegram aumenta risco de desinformação nas eleições. O PT está preocupado. Não é só um blog de esquerda. É um blog petista. Assim, a gente sabe que o Jornal do Brasil é de esquerda. Mas o Brasil 247 é petista. E aí o Romulus Maia, que é um cara de esquerda, comenta o seguinte, ó. Aí, alguém surpreso? Pig e Piguin juntos. Por que 2022 está em aberto? Não, não. O PT é Globo Unidos contra o Telegram. Então, você está vendo, né? Várias pessoas, diversas classes, empresariados, jornalistas, celebridades, a imprensa, políticos, todo mundo preocupado aí com a verdade, mensageiros, fake news, sabe? WhatsApp, Telegram. Vamos ver essa matéria do Globo. Com a avalanche de memes, vídeos, áudios, correntes e fake news, parte distribuída por meio de robôs, o WhatsApp foi um dos protagonistas da eleição brasileira de 2018. Tá bom. Há um ano do pleito que vai definir o presidente da república, especialistas em segurança da informação, apontam que um concorrente deve assumir o posto de vilão digital da próxima campanha, o Telegram. Você vê, olha a construção. Tenta fazer o leitor recobrar as emoções que ele teve durante o eleitoral, lembrar do que ele recebeu na época da campanha, coisas boas, coisas ruins e tudo mais. Aí ele pega o argumento de autoridade e ele aumenta, não é agora mais só um especialista, é um especialista em segurança da informação e é o grande vilão. O grande vilão. Outra coisa interessante, eu não sei se é, porque não sei se foi algum erro, eu teria que checar de novo, mas essa matéria até então ela estava aberta e as matérias do Sonar em geral são matérias que só os assinantes da Globo podem ler. Com a filosofia de mínima moderação, a ferramenta é considerada um terreno mais fértil a campanhas de desinformação e discurso de ódio por esses especialistas. Está falando do Telegram. Ao contrário do WhatsApp, que limita grupos a 256 membros e restringe o alcance de mensagens replicadas muitas vezes, o Telegram permite grupos com 200 mil pessoas e compartilhamentos e restritos, já os canais, já os canais, ferramentas para transmitir mensagens, tem número ilimitado de inscritos. Eles já estão falando aqui o primeiro problema. Temos que diminuir a possibilidade do alcance da informação. Olha só, o grupo ilimitado, cara, é muita gente que está recebendo a informação. Não pode, não pode. As pessoas têm que receber a informação pela grande mídia, se não saiu na grande mídia não é verdade. E aí o Telegram, cara, é limitado, isso é um grande problema. Então com certeza é algo que eles vão querer limitar. Com certeza é algo que eles querem limitar. O presidente Jair Bolsonaro e seus filhos costumam fazer propaganda de seus canais no Telegram. Ontem o presidente usou a falha que tirou o WhatsApp do ar durante quase sete horas para tentar atrair seguidores. Sério, Bolsonaro que já tem um milhão de seguidores. É porque o Lula tem 36 mil, né, 37 mil, tem ninguém. É por isso que eles estão com tanta raiva de Bolsonaro. No Twitter convocou pessoas a segui-lo no aplicativo, já que muitas redes sociais encontram-se com instabilidade. Seu canal está próximo de um milhão de inscritos. Ah, e é o desespero. É o desespero da oposição. Bolsonaro tem muitos inscritos? Tem muitos inscritos? Não vamos conseguir calá-lo? Olha agora esse parágrafo. Sobre Bolsonaro ter convocado as pessoas, e quem fala isso aqui é uma... Como eu posso falar, né? É um especialista. Um especialista. A diretora executiva do Open Knowledge Brasil. E se possível, grava esse nome. E ela fala que essa movimentação de Bolsonaro foi uma estratégia consciente desses grupos que estão atacando o processo eleitoral de migrar em massa para o Telegram, que é um canal de menos probabilidade de fazer diálogo com menos controle no Brasil. Olha só, ele está falando que essa movimentação é propósito e tal porque nós queremos atacar a democracia e no WhatsApp não conseguimos. Só dá para atacar a democracia via Telegram. É uma grande ameaça. Não só o fortalecimento desses grupos nos espaços digitais, como o fortalecimento em espaços menos reguláveis ou menos dispostos a se autorregular. Ameaças. Olha o tom que ela está falando de um aplicativo de mensagens. A empresa russa não tem representação legal no país. Grava isso também. Grava isso também. Grava. Grava que vai fazer muito sentido lá na frente. Olha o que a imprensa está falando e vamos ver quem foi que deu repercussão a essa fala. O que dificulta? O acionamento judicial e parcerias com o poder público. Qual parceria? O TSE, por exemplo, tenta há meses, sem sucesso, fazer contato com a campanha para incluí-la no programa de enfrentamento à desinformação, projeto que visa as eleições de 2022. O crescimento da popularidade do Telegram no país é outro sinal de alerta. Alerta. Pessoas estão usando o Telegram. E qual problema do Telegram? Que o governo não consegue controlar. Não o governo, né? Não o governo federal, o governo Bolsonaro. É o establishment brasileiro. Não pode. É uma grande ameaça. E aí fala do crescimento. Estou acertando esse gráfico, vocês conseguem ver aqui. Em agosto de 2018, só 15% dos smartphones tinham o Telegram. Agora, em agosto de 2021, 53% dos smartphones possuem o Telegram. E agora não tem mais volta. No Brasil. E para terminar com chave de ouro, muitos políticos estão construindo uma infraestrutura a partir desse aplicativo. Isso aponta para uso pela militância para distribuir conteúdo de forma intensa. Já enfrentamos problemas com aplicativos sem representação no Brasil antes. Mas nesse caso, é mais grave porque o Telegram cresceu demais. Cresceu demais. Pô, peraí, peraí. Cresceu demais. Mas, irmão, olha só. O WhatsApp tinha 97% dos smartphones no Brasil em 2018. 97%. O Telegram está em 53%. Assim, o WhatsApp todo mundo tem. É meio contraditório, né? Falar que cresceu demais. É um problema que a gente nunca viu antes. Porque o WhatsApp... Bom, a gente tinha um WhatsApp no passado. E tinha um pouco mais de liberdade, né? Tudo bem. Tudo bem. Ele é especialista. Ele sabe mais do que eu. É o Francisco Brito Cruz. Brito Cruz, diretor do Internet Lab. Você vê, né? O Globo faz questão de trazer vários especialistas. Além da dificuldade do controle de envio de mensagens, você vê, eles querem controlar os encaminhamentos. Especialistas avaliam que as tentativas de Bolsonaro e seus apoiadores de abalarem a confiança nas urnas eletrônicas devem elevar o grau de estabilidade na próxima campanha. Então, eles estão delimitando. O problema é o Telegram, Bolsonaro e seus apoiadores. Se o Lula estivesse junto com os petistas, o MBL, o Ciro Gomes, o Sérgio Moro, com grandes grupos, com 20 milhões de pessoas no Telegram, aí o Telegram seria o aplicativo da família brasileira. Da família brasileira. A Globo está fazendo propaganda dia de domingo no programa do Luciano Huck. Mas como não é, todo mundo dá esse estilique. Não basta termos bons mecanismos para garantir as eleições. A gente precisa garantir que o ambiente institucional seja democrático. Uma palavra completamente vazia de significado. O que é um ambiente institucional democrático? O que é isso quando a gente está falando de Telegram, mensagens, grupos, canais, ambiente institucional democrático? Ele pega uma palavra bonita para falar, não, olha só, confia. A gente precisa regular isso daqui. Confia porque a gente precisa de democracia. E ninguém pode ser contra a democracia. Terceito em seus limites. Procurado pelo Globo, o Telegram não respondeu. Vocês estão vendo. Aqui está o plano desse pessoal para os aplicativos. Por que essa matéria é tão interessante? Por que as peças começam a se juntar? Lembra da matéria que a gente falou da Open Knowledge Brasil? A diretora executiva? Pois bem. A Open Knowledge Brasil, ela também compartilhou aqui a matéria do Globo. E ela faz um comentáriozinho falando o seguinte. Se o WhatsApp foi um dos protagonistas da eleição de 2018, o Telegram pode assumir o posto do ano que vem. Fê Campa, diretora executiva da OKBR, foi uma das especialistas que explicou como a ferramenta pode ser terreno fértil para a desinformação em 2022. Sabe quem é a Open Knowledge Brasil? Explicando em uma imagem? É uma ONG, instituto, não sei como isso se descreve, um grupo, que tem entre parceiros, apoiadores e financiadores, financiadores, dinheiro, TVA Braz, aquele grupo lá, né? Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativas, que, bom, sempre que alguém de direito eles falam que é blogueiro, então não vou ajudar nada. E a gloriosíssima, a gloriosíssima, a maior de todas, a ONG mais bonita de todo o planeta Terra, Open Society Foundations, do George Soros. Eu acho que eu não devia falar assim, que é alguém mais bonita da Terra, porque minha mãe me mandou um áudio ontem, eu falei, meu Deus, minha mãe me falou o seguinte, filho, o pessoal tava lá perguntando nos comentários se você conhecia a Bárbara, porque lá na hora do strike você falou que não, se eu não conhecia ela e tudo mais. Eu falei, meu Deus, o pessoal não entende ironia. E aí teve uma coisa que eu também falei ontem no vídeo, foi uma coisa, ela falei, ah, aqui é o gabinete do amor, o gabinete do amor, o ódio do bem. Aí tinha gente que não tava sem entender se eu tava falando isso de verdade, de brincadeira, as pessoas não conseguem mais entender ironia, né? Mas tudo bem, segue o jogo. Open Knowledge Brasil, tão vendo, né? Aí você vê outra coisa. Olha como todas as peças começam a se juntar. Começa a se juntar. Soros, Globo, Trajano, Amado, Panama Papers, Panama Papers não, Pandora Papers. A Open Knowledge Brasil, quando você vai lá no médium deles, você vê que um dos, um dos, das pessoas que podem escrever artigos é o Thiago Rondo. Espero que vocês lembrem dele. Thiago Rondo até aparece aqui, ó. Thiago Rondo é fundador do App Cívico e conselheiro da Open Knowledge Brasil. Thiago Rondo, quem já falou dele no passado? Ano passado, saiu essa matéria, ó. TSE criação contra fake news. Nesse contexto, combater os métodos de propagação ilícitos é estratégia muito mais eficaz. Para isso, o TSE oficiou, nomeou oficialmente um coordenador digital de combate à desinformação. Thiago Rondo. Thiago Rondo, da Open Knowledge Brasil, que tem como parceiro, a ONG do Jair de Soros, e a ministra viu na Globo, que o Telegram é um problema, e o TSE vem tendo problemas. Então, um conselheiro da Open Knowledge era o coordenador digital de combate à desinformação nas eleições de 2020. A complexidade da internet é tão desafiadora que um setor isolado da sociedade pode fazer muito pouco. Não adianta o setor público atuar sozinho. Para ter eficácia, é necessário colaborar com o setor privado, com a comunidade técnica e científica, com o terceiro setor, com a academia e assim por diante. É esse tipo de parceria que o TSE está costurando. Quando o Thiago Rondo, ele foi nomeado oficialmente, ele apagou todas as postagens do Twitter. O Twitter estava limpo. Estava limpo. Estava limpo. Mas, utilizando alguns métodos de assim, Wayback Machine e tudo mais, a gente recuperar alguns prints da internet. Isso aqui eu peguei de vídeos antigos. Isso aqui foi um momento, eu não sei, acho que o ano era de 2020. Não sei se é, acho que dia de, eu acho que aqui é dia 8 de abril. Acho, se não é dia 4 de agosto. Enfim, o Thiago Rondo falava o seguinte, propriedade de dados pessoais também é pauta no desenvolvimento sustentável. Olha só, peraí. Desenvolvimento sustentável tem tudo a ver com a Agenda 2030, que tem tudo a ver com a ONU, né? Acho que todo mundo concorda. Propriedade de dados pessoais. Você ser dono dos seus dados pessoais. Eu acho que isso aí gera uma frase que devia terminar, né? Propriedade de dados pessoais. Se o dado é pessoal, ele é seu. Então, a gente vai discutir se o dado realmente é meu. Pô, velho, que história é essa, irmão? Que história é essa? Ele está falando isso daí, compartilhando o Ricardo Abramovay. Sem revolução, revolução digital, não há chance de descarbonizar a economia global. Mas é preciso encarar também suas ameaças. Esse pessoal adora falar em ameaça, revolução. O Thiago Rondo, ele fez lá várias postais que foram excluídas, está aqui atrás. Esse tweet foi excluído. E o Ricardo Abramovay no final falou o seguinte, muito boa sua explicação, Thiago Rondo. Eu não sei qual é o assunto, porque os tweets foram apagados. O Ricardo Abramovay, ele é um cara que é conhecido. Mas você vê que ele é uma coisa assim que é meio incomum. É quando você dá um Google na pessoa e o filho do cara aparece em destaque. Ele também é conhecido pelo seu filho, Pedro Abramovay. Ele faz livros aí, ó, Por Trás da Economia Verde. Economia Verde também é uma coisa que me deixa assim, viu? Parece aqueles livros que a Greta queria escrever. O filho dele é o Pedrinho. Como vocês devem conhecer. Que é atualmente o diretor da Open Society Foundations para a América Latina e o Caribe. A fundação do Soros. Pedrinho, né, que compartilha o Felipe Neto. Aquele vídeo que ele fez para falar que Bolsonaro é o pior presidente do mundo. Mundo. Muito pior até que o Trump. Boa, Felipe Neto. A competição mais tétrica que existe. Mas o Brasil parece estar ganhando. Aquele vídeo que ele fez em inglês que saiu no The New York Times. E aí você vê o Pedrinho Abramovay, né? Você dá um Google nele. Olha só que interessante. Livro mostra o mundo visto pelos olhos de Luiz Roberto Barroso. Matéria recente, de 24 de dezembro de 2020. Véspera de Natal. E você recebe esse presente. Em setembro de 2009, Luiz Roberto Barroso recebeu ligação do advogado... Quem? Quem? Pedro Abramovay. E o Pedrinho perguntou ao Barroso. Professor, se o presidente o convidasse para o Supremo, o senhor aceitaria? A pergunta era inusitada, mas não disparata, disparatada. Por quê? Porque o Pedrinho, o Pedrinho Abramovay, ocupava a Secretaria de Assuntos Legislativos do governo Lula. E era ouvido não só sobre temas parlamentares, mas também sobre assuntos jurídicos relevantes. A escolha do próximo ministro do Supremo era um deles. No próprio site do Barroso, você vê a ONU e Justiça como objetivo. Em 2000, a ONU estabeleceu os objetivos do milênio. Em 2015, era definir novos projetos para o desenvolvimento sustentável. Um dos candidatos à disputa é o tema Justiça. A convite do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da Open Society, Open Society, a do Soros, estive em Nova Iorque, o Barroso falando, né, para apresentar as razões pelas quais justiça deve ser incluída como objetivo. A propósito, a Open Society estará abrindo um escritório para a América Latina no Rio de Janeiro em julho próximo. O diretor será o Pedrinho Abramovay. A ideia base da discussão é que o desenvolvimento sem justiça gera consumidores e não cidadãos. Um texto que eu já mostrei para vocês algumas vezes do Barroso, que é contra-majoritário, representativa e, assim, iluminista, né, like that. As regras das cortes constitucionais nas democracias contemporâneas. Aqui, ó, contra-majoritário, representativo e iluminista. Aqui, iluminista. Vamos fazer piada, né? Os papéis dos tribunais constitucionais das democracias contemporâneas. Luiz Roberto Barroso. Uma das referências... Uma não, né? A primeira referência que aparece, até porque o nome do cara começa com A, é Pedro Abramovay. Então você vê que essas pessoas, elas compartilham as ideias. E o que é que eu quero falar com tudo isso que a gente chegou até agora? Eles são todos vilões? São malvadões e tudo mais? Eita, pare tudo? Ah, vai... Tem um... Não, calma, 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 calma. Barroso, calma. Não tô criticando ainda. Não tô falando nada ainda, nada. Nada, nada. Eu quero voltar umas matérias, mostrar três matérias que a gente comentou recentemente. E a gente chega nos pormenores e a gente comenta pra gente falar agora da CPI. Oposição pede que o TSE investigue contratação de empresa estrangeira de disparos por Bolsonaro. Aqui não é o amado que tá mandando, não. E não foi o amado que fez a matéria. Mas foi similar. O Jamil Chad e Lucas Valença, eles fizeram a matéria. Falando que os filhos de Bolsonaro, juntos a Steve Bannon, estão planejando um impulsionamento de mensagens pra ser feito via Estados Unidos ou exterior, no Brasil, dentro do Brasil, sabe? Para vencer as eleições em 2022. E isso, também, né? Eles pedem que o TSE entre em contato com o Telegram, rede social que seria usada para o disparo em massa, por permitir grupos de milhares de pessoas. Olha o Telegram. Isso aqui foi do dia 23. Poucos dias atrás. Quem assinou esse pedido foi o Rui Falcão, poetista, né? Deputado. E o Marco Aurélio Carvalho. Talvez o Guilherme Amado não conheça, mas acho que vários vocês conhecem. Grupo Prerrogativas. O grupo do PT. Olha aí, mais uma ONG aparecendo. Olha só, a gente tá falando bastante de ONGs, institutos, sabe? Os especialistas. Matéria também recente. Poucos dias depois. Três dias depois, sai essa matéria. Do Estadão. Sob cerco, gabinete do ódio, age para manter influência digital. Rapaz, tu lê esse nome aqui, parece que o pessoal tá fugindo da justiça. O cara, assim, o cara tá correndo da cadeia. O cara pulou o muro, deixou o carcereiro pra trás e partiu em demandada. Socorro. Só o clã Bolsonaro já conta com um milhão de seguidores no Telegram. Telegram, Telegram, meu Deus. Aplicativo de uma empresa sem representação no Brasil. Opa, peraí, peraí. A gente viu isso aqui na matéria do Globo, não foi? Esse negócio de sem representação no Brasil. Mas já apareceu aqui alguns dias antes, né? Dia 26. Beleza. Nele estão o presidente e seus filhos, Carlos, vereador e apontado como chefe do gabinete do ódio, Eduardo e o Flávio. A rede, ainda incipiente no controle de fake news e, ao contrário do concorrente WhatsApp, não impõe limite para redistribuição de mensagens. A matéria do Globo também falou isso, né? Tava muito incomodada com essa situação. Criado na Rússia em 2013, o aplicativo de mensagem se tornou um canal para driblar investigações. Abre aspas. O Telegram é atraente para campanhas de mobilização e desinformação. E não tem muito como obrigar a empresa a seguir uma lei nacional. Diz Caio Machado. Advogado. Dentista social. E diretor executivo do Instituto Vero. O Instituto do Felipe Neto. Felipe Neto. O Felipe Neto montou um instituto. Não sei se vocês sabem, né? Para, olha só, que reúne pesquisadores dedicados à proteção da democracia e à construção de soluções para o combate à desinformação. E mais recentemente, e aí a gente fecha, aí a gente faz esse comentário final, para a gente começar a avançar. Ainda tem mais algumas coisinhas sobre fake news, mais três slidesinho. Relator do projeto das fake news cogita a regra de frente para a rede social de governante. Eu falava lá, né? O que o Orlando Silva queria fazer. Eu não vou entrar nesse aspecto. Eu quero mostrar a segunda parte. Considero que nós deveríamos exigir que todas as plataformas que operam no Brasil tenham sede representação legal e se vinculem às leis do Brasil. Opa, peraí. Quer dizer, então, todas as plataformas que operarem no Brasil vão ter que ter uma sede representação legal e se vinculem às leis. Peraí. Opa, o Telegram não tem representação no Brasil. Eita, então o Telegram não vai poder trabalhar no Brasil mais. Que pena, né? Que pena, né? Resolvemos o problema. Pronto, acabou o Telegram. Pela e 2630. Aqui, ó. Acabou. Tá resolvido. Você pode prever um rosário de possibilidades, mas pode chegar até o bloqueio dessa atividade. Porque não é razoável imaginar que alguém, que qualquer plataforma, possa seguir a margem da lei. Tá bom. E aí o jornalista perguntava, né? Esse seria o caso do Telegram? Que até o TSE tem buscado contato e não consegue. E Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, diz, ó, ó, eu prefiro não fulanizar a discussão. Não prefiro, prefiro, até porque o nosso objetivo é ficção à regra geral. Então, não é contra o Telegram. E aí a gente faz o comentário. Fazemos o comentário aqui final. Quem já falou do PCdoB, o PCdoB volta compartilhando o Felipe Neto, que está compartilhando o Eduardo Bolsonaro, que está compartilhando o Douglas Gomes, que está compartilhando o Vinícius Wu. Olha que inception. Que o Vinícius está compartilhando o Instituto, se eu fosse você. Nossa, a gente comentou sobre isso recentemente. O Douglas Gomes havia dito que a Prefeitura de Niterói havia feito parceria com o Instituto do Felipe Neto e da Manuela Dávila. O Eduardo falou, olha só o que está acontecendo. E o Felipe Neto diz, ó, o Instituto Vero, criado por mim, e o Instituto E Se Fosse Você, da Manuela Dávila, uniram-se à Prefeitura de Niterói. O projeto vai levar educação digital às escolas da cidade, combatendo a desinformação e a formação de milícias digitais. O Bananinha não gostou. E o PC do B compartilha falando, iniciativa necessária para combater a desinformação. Parabéns, Felipe Neto e Manuela Dávila. Detalhe, o projeto não gastará um centavo de dinheiro público. Não existe projeto gratuito, né? Alguém está bancando. Alguém está bancando. É ilegal bancar? Não é. E aí que agora está toda a questão, gente. Eu acho que vocês estão conseguindo ver como assim, até para a esquerda, não é assim, ó, Ah, estalei os dedos, aprovei a PL 2630, vou controlar a internet, vou fazer tudo a meu belo prazer, do jeito que eu quero. Vou resolver tudo. Vou atropelar os bolsonaristas conservadores. Acabou, cara. Eu vou tocar o meu barco do meu jeito. Não. Não. Olha a quantidade de gente, de forças diferentes que entram no debate público. Principalmente quando a gente vê essas grandes mudanças. Você vê a participação da mídia. Olha a importância da gente ter uma mídia. A direita está começando a engatear e formar, sabe assim, alguns grupos, algumas pessoas. Algum grupo, algumas pessoas aqui, estamos formando e tudo mais. Eu cada dia mais, vocês veem, tento sair mais dessa linha, ah, influenciador, comentarista, entrar na linha assim mais, pô, jornalismo e análise. Análise pura, simples e crua. Tentando mostrar a realidade dos fatos. Obviamente eu sou uma pessoa de direita, conservador, como você quer chamar, bolsonarista e tudo mais. Vou ter o meu viés, tudo. Então, vou ter uma certa leitura dos fatos, mas isso também é parte da democracia. Então, eu estou tentando ocupar um espaço. A esquerda, em termos de jornalismo, tem tudo. Aí você vê ONGs na área de TI, especialistas em segurança de informação. Olha quantos a esquerda tem. Olha os vínculos que eles têm. Vocês acham que o Pedro Abramovay, ele chegou para... Ele acabou de se formar e, sei lá, se tornou diretor da Open Society Foundations. Pô, o cara ralou e muito, ralou e muito, ralou e muito. Você acha que o Barroso ia citar o cara se ele estivesse falando... Ah, qualquer... Ah, vou citar ele aqui porque ele é bonitinho, porque o pai dele é bonitinho. Não. Você pode discordar da ideia dessa galera. Você pode discordar. Bom, eles trabalham. Arregaçaram as mangas. Arregaçaram as mangas. Aqui você vê... Nessa situação aqui você consegue ver a diferença da atuação da sociedade civil da direita versus a sociedade civil da esquerda. Eu não quero entrar aqui no mérito. Se o pessoal está certo, está errado. Barroso, não estou te criticando. Não critiquei ninguém. Estou mostrando aqui. Olha o tamanho da máquina envolvida. Olha o tamanho dos problemas que nós temos. E aí, às vezes, você vê várias situações no Brasil. As pessoas querem dar uma solução final para tudo. Assim, ó. Estalar de dedos. Eu sei tudo. Bolsonaro é um fraco, covarde, fracassado. Me enganou. Estelionato eleitoral. Não consegue aprovar uma lei. Se vendeu para o centrão. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo o tamanho da máquina para avançar. É empresário. É influenciador. É jornalista. São especialistas de dois, três grupos. É repercussão. É matéria. Batendo, batendo, batendo. O Orlando Silva tem 503 deputados. 513. O relator é o Orlando Silva. A esquerda tem 132 deputados. Foi o Orlando Silva. Por quê? Por que não foi outro? Deve ser porque também é um deputado que trabalha para avançar com algumas coisas. Então, você vê. Eu acho muito complicado, às vezes, quando a gente começa a exemplo. O mesmo passo, o mesmo passo, o mesmo coisa assim. Vou pegar o exemplo do Lula. O Haddad falou, não, Lula, esse discurso a gente já ganhou. Confia na pesquisa, não dá certo. Vim com esse discurso. Ah, a gente domina as redes sociais. A gente isso, a gente aquilo, outro. Blá, blá, blá. Até comentei isso na hora do strike. Falei, ó. Acho meio complicado falar que a gente domina as redes sociais. Eu acho assim que no debate político partidário, eu acho que a direita tem muito engajamento. A gente consegue meio que pautar muita coisa nas redes sociais. Sobre política. E fazer zoada. Agora, o Felipe Neto, ele tem 10 milhões, 10 milhões de pessoas únicas. Assim, pontos de IP que o assistem. Às vezes, é uma casa que tem, sei lá, duas, três crianças, jovens. O pai assiste, a mãe assiste. Então, na pior das hipóteses, 10 milhões de pessoas assistem o Felipe Neto todos os meses. 10 milhões. Milhões de pessoas diferentes. Gente, isso é 5% do Brasil. O meu canal não tem meio milhão de inscritos. Eu pego que é 100 mil no vídeo. Será que no mês eu pego meio milhão de pessoas diferentes? Vocês estão entendendo? Então, a gente tem um trabalho para fazer muito longo. Muito longo. Não é só a questão política. Não é só através da política que a gente vai conseguir movimentar. São todas essas áreas. Eu falo, falo, repito, falo, repito, falo, repito, porque eu acho que isso aqui também contribui no debate. A gente olhar os outros setores que também, assim, meio que estão aquém, a gente não dá muita atenção. As ONGs de direita, os institutos de direita, sabe? Essas pessoas que também estão colocando a mão na massa. Você vê, tem um grupo que eu sempre faço questão de falar. O pessoal do ProArmas. É um grupo que, eles defendem uma pauta. E essa pauta, não só temos os deputados na hora de cobrar. Eles mesmos vão lá, vão à Brasília. Na época que pediu vista a primeira vez, que o Bolsonaro trouxe os quatro decretos, o Marcos Polon foi batendo na porta do gabinete do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes falou, não, beleza, vou pedir vistas. Na volta da vista, ele votou contra. Tudo bem, é do jogo, mas conseguiu. Isso é uma grande vitória, é um grande passo. Conseguiu ser ouvido. Olha só, conseguiu ser ouvido por ministro do Supremo. Isso porque eles iam derrubar no Senado e não conseguiram. Eles também foram lá. Então, falta isso. Nesse debate, quem é de nós aqui na direita? Porque, pensa o seguinte, você vai ter que convidar alguém pra esse negócio de desinformação. Quem que você vai chamar? Quem? A gente tem um grupo especialista? Eu desconheço. Então, enquanto assim, governo, federação, eles não vão chamar qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Eles precisam de alguém com um mínimo, assim, de know-how. Por mais que o papel não determine se você sabe ou não sabe, se com o papel já não determina, sem papel, tu tem que meio que acreditar. A pessoa tem que ter... Ah, não tem papel, beleza. Mas eu tenho aqui uns vídeos de vários debates que eu participei, livros e tudo mais. Política. Não pode só ficar limitada. Ah, a gente tá aqui, tá nas redes sociais, vamos eleger um deputado. Já acabou. Olha o tamanho. Olha como a esquerda trabalha. A esquerda tá dando aula. Dando aula. A esquerda dá aula. Tá com inveja. Aí ele acaba tratorando, né? Aí chega no Congresso e eles tratoram. Por quê? Bom, vocês estão vendo aí um pequeno exemplo. Só como eles lidam com a questão do Telegram. Volto a falar, não critiquei nenhum deles, não tô falando de nada. Só mostrando como eles são engajados. Como as peças, você vê, eles vão trabalhando nessas pautas de anos e anos e anos e anos. Virando lá no longo prazo. Lá no longo prazo. Sei lá, em 2009, quando o Abram Alvai tava lá no governo Lula. Será que ele imaginava que um dia ele estaria à frente aí da Open Society na América Latina? O Barroso ia estar no TSE? Ia conhecer o Felipe Neto? Não existia. O Felipe Neto já existia em 2009. Ele tá aí, cara. Sobre fake news, mas já entrando agora na questão da CPI. Comissão aprova projeto para multar quem divulga fake news sobre a pandemia. Aí o Felipe Neto, ele volta, né, falando que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ficou chateado que nós vamos começar um projeto em Niterói de enfrentamento a fake news nas escolas. É que nós precisamos ajudar a proteger a sociedade de pessoas como você. Ou seja, Eduardo seria preso. Porque ele compartilhou mentiras sobre a questão da pandemia. Eduardo falou que tinha uma publicação de Renato Internacional a favor da... Remédio polêmico. Dia ruim pra quem torce, blá blá blá. Parabéns a Prevent Senior. Que tá aí nos holofotes, né, a Prevent Senior. Tá apanhando dia sim dia também. Ontem, inclusive, teve mais um vazamento. Vazamento pra imprensa de mensagens trocadas entre a Prevent Senior e alguns influenciadores bolsonaristas num grupo que estavam discutindo sobre tratamento precoce. O Alan dos Santos tá no meio disso daí tudo. Olha a confusão. E aí na CPI, né? Pô, eu botei fora de ordem, mas não tem problema não. Não tem problema não. Não sei se tá configurado o teclado bonitinho, porque eu só fiz alterar as coisas aqui no coisa. Mas vamos lá. Funcionou tudo bem. Vamos ver ontem a CPI esse momento. Eu sei que vossas excelências estão num esforço grande pra tentar desviar o foco. Mas fica tranquilo que o Brasil sabe exatamente do que está acontecendo. Essa empresa... Vou dar um intervalo pra vossas excelências rir um pouquinho mais. Senador, inclusive, Humberto Costa. É engraçado, pô. Querem rir um pouquinho mais? Podem rir. Senador Marcos Rogério, a depoente quer responder sobre a voa e tudo. Ela queria falar alguma coisa ali sobre a voa e tudo. A questão é... Vai girar. O mesmo que cobrou aqui licitação pra contratação da empresa no governo federal, foi o que contratou sem licitação, à época, essa empresa pra vender passagem pro Senado Federal. Quem é? Quem é? É isso. Quem é? Com relação a qualquer tipo de ilicitude, eu vou repetir. Quem foi? Ó, quem foi? Renan. Olha a cara do Renan. Foi na gestão do presidente Renan. Veja, veja a vossa excelência. Renan esclarece. Covardia. Isso é covardia. Veja a vossa excelência. O Senado, na minha época, era a instituição mais transparente do Brasil. Não é o que os... O quê? Seus colegas estão falando. Nós devolvemos pela primeira vez na história, em função da transparência, seiscentos milhões de reais. Não é isso que eu tô falando. E eu botei o dedo nessa ferida e resolvi. Só estou dizendo. Foi eu quem resolvi. Só estou dizendo. Foi eu quem resolvi. Só estou dizendo que a empresa foi contratada por um método que vossa excelência hoje já praticava fraude lá atrás. Não, vossa excelência que é contratuosa. Não, Renan. Vossa excelência. O presidente não contrata nada. O presidente do Senado não contrata nada. Eu só estou dizendo que há uma incoerência aqui. Eu impus a prática que regularizou o problema. Eu só estou dizendo que houve uma incoerência no que foi praticado lá atrás e no que se cobra agora. Agora, pra mim, se houve erro lá atrás e se houve erro agora, apura-se, identifique os responsáveis e puna-os. Agora, com base em fatos, em evidências e não em narrativas, porque isso não se sustenta em nenhum processo. Renan quer falar que o governo é criminoso porque contratou sem licitação e o Renan já havia contratado no passado essa empresa sem licitação. E vejam só, né? A Lisa colocou aqui, ó. Já foram aprovados os requerimentos para ouvir os ministros da Saúde de 2011, 2012, 2016, 2017 e 2018? Renan Calheiros utiliza contratos da VTC Log sem licitação com governos anteriores. E você achando que era CPI da pandemia que começou em 2020. Confia. Eita que eu pentei aqui de alguns contratos. A empresa, a VTC Log fechou o contrato até anos anteriores, né? Que não era governo Bolsonaro. Com governo Bolsonaro é crime. Com governo Bolsonaro é crime. Aqui, ó. Era pra te mostrar isso aí primeiro. Renan já anunciou uma coisa que todo mundo já sabe. Ele vai propor o indiciamento de Bolsonaro. Oh, meu Deus. Estou surpreso. Tá bom, Renan. Tá todo mundo surpreso. Ninguém sabia disso daí. E pra gente terminar o vídeo de hoje com boas notícias. Primeiro, o Kelps Lima ontem no dia da manhã falou o seguinte, ó. Tive notícia que o senhor Carlos Gabas, secretário do Consórcio Nordeste, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para não depor na CPI amanhã. Que administra... É... Amanhã, né? Que quer administrar os recursos do Rio Grande do Norte, mas não quer prestar contas ao Estado. Absurdo a governadora Fátima Bezerra ainda enviar recursos para este consórcio, sabendo que o seu gestor é acusado de desviar recursos e se recusar a prestar contas ao povo do nosso Estado. Diante da postura do diretor do Consórcio Nordeste, típica de quem fez coisa errada, vou ingressar com a ação para que o Estado envie mais recursos para o Consórcio Nordeste, pois claramente estamos sendo lesados pela instituição. Só que o Gabas não conseguiu o que ele quis. Eu já mostro isso daqui, esse vídeo. Carlos Gabas pediu um aliminar ao Tribunal de Justiça para não comparecer à CPI e teve seu pedido negado. O seu direito ao silêncio, caso queira usar, obviamente será respeitado, como foi com todos os demais investigados. Seu depoimento será hoje, às duas horas da tarde. Esse recorte aqui, eu posso mandar o link... Eu mando o link lá no Telegram, só vou mandar o link só. É um vídeo que Lisa postou lá atrás. É uma entrevista antiga do Gabas que falou Não, se me chamarem eu vou. Eu vou, sou o cara mais interessado em mostrar que eu não devo nada a ninguém. E só para mostrar aqui o clima, o Kelps Lima, é o presidente da CPI, fala o seguinte, Está claro o esquema, diz Kelps, sobre o Consórcio Nordeste. Eu acho que é por isso que o Gabas está com tanto medo de ir, né, Gabas? Pediu até a Biascorpos. Mas é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Lembra daquela curtida, compartilhada, se inscrever em minhas redes. Está tudo aí, se torne membro do canal. A gente se vê amanhã. E reflete bem sobre essa atuação, né, direita e esquerda. Reflete, reflete. A gente se vê amanhã. Fui.